Um idoso de 68 anos, morador do Vale do Aço, ele morreu depois de ter sido brutalmente agredido. Segundo o boletim de ocorrência, Luiz Gonçalves da Silva morava no bairro Vale Verde, em Ipaba. E o crime foi registrado no distrito de Vale Verde de Minas, zona rural de Caratinga. É a Gisele Ferreira que chega com detalhes dessa ocorrência aí, né Gisele? A informação, boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. A vítima é o Luiz Gonçalves da Silva, de 68 anos. Ele foi agredido de forma brutal no distrito de Vale Verde de Minas, em Caratinga. Testemunhas contaram à polícia que ouviram quando o homem gritava por socorro e ainda implorava para não ser morto. Isso teria acontecido nos fundos de uma residência, onde o homem estava sendo agredido. A polícia chegou ao local e ele inclusive chegou a conversar com os militares, dizendo que não sabia quem era o agressor e nem qual seria a motivação por essa agressão que estava acontecendo com ele. O homem foi encaminhado a um hospital aqui de Patinga, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Em relação ao suspeito ou suspeitos, não foram encontrados pela polícia e o caso agora será investigado pela Polícia Civil de Caratinga. Nico? É, Gisele, é o que a edição colocou aí, né? Crueldade, né? Crueldade, né? Como é que pode? Obrigado.